Doutora, como é que está essa situação em termos das empresas, em relação a empregos? Porque efetivamente nossa população, nossa sociedade, vamos dizer assim, virou de cabeça para baixo. E muitos empresários estão inseguros, também os trabalhadores, que muitas das vezes eles próprios se questionam. Se o empresário não tem dinheiro em caixa, como é que ele vai pagar os salários? Como é que está o Sebrae, como o Sebrae está tratando essa situação? Bom, esse tem sido a maior dúvida aí das empresas, o que a gente tem sido procurado, as empresas estão com essas grandes preocupações aí. Então a primeira coisa que as empresas estão procurando realmente é o que fazer com o funcionário. Como que eu vou pagar o funcionário, o que eu faço com ele nesse período. E aí a gente teve a medida provisória, que já prevê várias facilitações para o empresário estar jogando um pouco para frente os pagamentos, colocando o funcionário de férias, dando férias coletivas ou férias individuais. Então nós temos várias medidas aí, alguns já paralisando a empresa por um período. Então a gente está tendo todas essas medidas sendo tomadas. Agora é importante que o empresário analise qual é a situação da empresa dele. Porque nem sempre colocar o funcionário de férias coletivas, por exemplo, pode ser vantajoso. Porque ele vai ter que pagar os encargos, mesmo que um terço foi autorizado jogar para frente. Mas de qualquer maneira ele tem que estar pagando todos os encargos. Então o empresário tem que fazer realmente um estudo e analisar o que ele vai fazer nesse momento. E o Sebrae dá essa assessoria? Sim, a gente está tendo toda essa assessoria, nossa equipa, a gente está trabalhando de casa em todo o Brasil. Mas nós estamos com atendimento, tanto pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo chat. Daqui a pouco eu vou passar um site aqui, um hotsite que a gente criou no Rio de Janeiro para o atendimento às empresas. Então todos os analistas estão atendendo as empresas à distância. E o que a gente tem feito? A gente tem orientado. Então alguns passos, por exemplo, que a empresa tem que tomar. Por exemplo, primeiro ele tem que organizar a caixa da empresa. Identificar todas as despesas, todos os custos, tudo que mantém o negócio funcionando. Por quê? Porque ele precisa priorizar, ele precisa saber o que vai ser importante ele pagar nesse momento, o que ele pode jogar mais para frente, o que ele pode negociar. E aí paralelo a isso ele tem que rever, simular todas as receitas que estão para entrar. E isso não é num cenário só agora, né, Marcona? Ele tem que olhar um cenário de pelo menos três meses à frente, para que ele consiga ver, ter um cenário de como que a empresa está. Verificar estoque, quantidade de produto, voltando ao mercado, se ele tem produto para vender, se ele não tem, quais são os prazos de validade. Calcular realmente a necessidade de capital de giro, porque a gente está tendo uma grande demanda aí pelo crédito. Daqui a pouquinho a gente pode falar um pouquinho específico sobre as linhas de crédito que estão surgindo aí. Então ver se tem realmente essa necessidade. Esse é um ponto que o Sebrae tem atuado muito forte nessa orientação, que o empresário, ajudando o empresário a entender se realmente nesse momento o crédito é importante. Negociar com fornecedores também, isso é fundamental. Negociar melhores prazos, condições de pagamento. Isso reforça as parcerias. A maior parte das empresas já tem fornecedores que são antigos, já são fornecedores contínuos. Então verificar o que ele pode estar negociando, o que ele pode estar jogando. E assim, tem que ser, nesse momento, eu acho que o importante é a conversa, é a negociação, é o ganha-ganha, tanto no aspecto trabalhista. Não pode ser uma coisa só boa para o empresário, tem que ser uma coisa boa para o empregado. Quer dizer, uma coisa que traga realmente um ganha-ganha para todos os parceiros daquele momento. ver os contratos dirigentes que ele tem, se estão em dia, se ele pode buscar também uma negociação, parcela, parcelamento das dívidas. O governo já jogou alguns tributos para frente, a gente já tem algumas coisas sendo jogadas para setembro, outubro, mas é importante que ele se prepare para que em setembro e outubro ele possa ter esse pagamento incluído. A gente, no âmbito municipal, a gente está junto com as outras entidades, da IFIRJAN, Associação Comercial, provocando as prefeituras que não fizeram ainda, que é a questão do ISS, do IPTU, da taxa da vigilância sanitária, do Alvará, de jogar todos esses pagamentos mais para frente também, para setembro, mas não numa parcela única, que esses tributos sejam parcelados também. E aí sim, vai ver se precisa de recurso, se esse recurso que ele está buscando vai ser suficiente, em quantas vezes ele poderia pagar, não é saindo, a gente teve aqui em 2011 o recurso do BNDES, que foi o chamado PER, e assim, o número de inadimplentes foi muito alto. Por quê? Porque as empresas estavam também despreparadas, muitas pessoas pegaram, não aplicaram o recurso como deveria ter sido aplicado, e depois só pagar fica difícil, né? Então assim, tem muitas orientações que a gente está passando com empresários, o SEBRAE tem uma gama de informações e de atendimento que pode estar ajudando o empresário nesse momento. Agora, em relação à questão dos projetos, né? Ele tem que montar um projeto, né? Que é uma previsão de gastos futuros, de cumprimento de obrigações. O ideal é pegar um profissional da área, né? Um administrador ou então um contador, para que possa fazer isso com ele, né? Isso, o SEBRAE também a gente tem, né, a consultoria também sendo oferecida, né? Além desse atendimento, a gente está montando um pacote aí de consultorias que prevê até ajuda nessa formatação do planejamento, porque isso já é um gargalo que já acontece com as empresas, né? A gente, no dia a dia, a gente verifica que as empresas realmente, elas não se planejam, elas não têm fluxo de caixa, né? Então assim, a parte administrativa das empresas realmente já é uma coisa que não é feita regularmente por muitas empresas. Então quando acontece um momento igual esse, a gente vê que as empresas que estão mais bem planejadas, que estão mais estruturadas, conseguem passar por um momento desse com mais facilidade. Então assim, é realmente importante que busque ajuda, seja através de um contador, seja através de um consultor, que realmente tem que tirar uma foto da empresa, né? Saber como a empresa está nesse momento e pensando aí pelo menos três meses à frente para poder saber o que você vai fazendo. Agora, aquele empresário que ele tem alguma inadimplência no banco de algum empréstimo, esse empresário, ele teria condições de entrar nesse financiamento, nesse apoio ou não? É. A informação que a gente tem, como aconteceu também em 2011, isso foi um gargalo que a gente teve em 2011, na época da tragédia de Kim Friburgo também, é essa questão da inadimplência, né? Os bancos, a orientação que a gente sempre tem deles é que não vai ser concedido o crédito para empresas que já estão inadimplentes. E aí eu queria até ressaltar aqui que está saindo na mídia essa semana, e até para não confundir, esclarecer um pouco, que tem saído na mídia que o Sebrae está colocando um grande recurso aí para a questão do crédito das micro e pequenas empresas. Na verdade, a gente está colocando recursos não em linhas de crédito. O Sebrae, ele tem um fundo chamado SPAMP, que serve como um fundo de aval. Então, esse fundo já existe, os bancos operam, quem opera muito bem é o Banco do Brasil. Muitas vezes o empresário aí está obtendo um crédito, não sabe que esse fundo vende recursos do Sebrae. Então, assim, para que serve o fundo de aval? O empresário, o banco vai exigir uma garantia. Então, o empresário não tem um imóvel para colocar como garantia, não tem como estar dando essa garantia, e aí aciona esse fundo do Sebrae e a gente cobre essa garantia. Então, o Sebrae está colocando recursos nesse fundo. E as linhas de crédito que estão disponíveis, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, nenhum deles ainda trouxeram linhas com um diferencial que a gente verifique que seja razoável que as empresas estarem obtendo esse crédito. Quem veio com uma proposta um pouco mais arrojada foi a Gerrio, que lançou aí, mas em três dias esgotou o recurso que o governo do Estado tinha colocado, um recurso próprio que o governo do Estado tinha colocado para o financiamento. Foram mais de 3.600 propostas inscritas no site, e aí eles tiveram que segurar, porque já tinha passado mais do seu número do recurso que eles tinham colocado à disposição. Então, agora eles estão verificando e aprovando o que vai ser possível. E assim, a gente está na expectativa do recurso do BNDES, que é o recurso que vem, como vem em 2011, e aí sim é um recurso que, pelas nossas previsões, vem aí realmente com uma taxa competitiva para o empresário. Isso também tem que ser muito bem analisado, porque também tem um período de carência de até 24 meses para começar a pagar. Mas tem que pensar muito bem nessas taxas, em todo o retorno desse capital aí, se não vai valer a pena. Então, assim, esse problema da NETPLANTS, isso é claro, muitas empresas já estavam com dívidas e não vai ser possível realmente pegar o financiamento. E assim, a gente estava com o que foi lançado no início do mês de março, que foi até agora, dia 27, junto com o Banco do Brasil, uma proposta de renegociação de dívidas. Inclusive, com até 92% de desconto das dívidas que qualquer pessoa tivesse com o preso, ou até pessoa física tivesse com o Banco do Brasil. Mas com essa coisa do coronavírus aí, acabou que eu acredito que ninguém tenha conseguido fechar essa renegociação. Mas, no momento, para quem já está complicado de dinheiro, vai ser mais complicado ainda, infelizmente. Doutora Fernanda, que é coordenadora regional do SEBRAE, os contatos que o telespectador, o internauta, possa entrar em contato com o SEBRAE e, nisso, tentar entender e conseguir o empréstimo, o financiamento? Tá. Então, assim, aqui, para quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp, pode estar em contato com o DDD 21-987-62-7560. Vou repetir. DDD 21-987-62-7560. E nós criamos um hotsite específico com as informações todas consolidadas. O SEBRAE, a gente tem feito um boletim diário consolidando todas as notícias, que a gente sabe que o número de informações é muito grande, então o empresário não consegue acompanhar. Então, a gente, todo dia, está publicando um boletim com informações. Nesse hotsite tem informações sobre todos os decretos, sobre todas as medidas provisórias que saíram. Então, o empresário também pode estar acessando. É especialcoronavirus.rj.sebrae.com.br especialcoronavirus.rj.sebrae.com.br E ali mesmo ele pode agendar, solicitar um atendimento do analista do SEBRAE, que vai entrar em contato em seguida para fazer o atendimento pessoal, personalizado. E assim, a intenção do SEBRAE é essa. Nosso papel, nós somos a instituição da minha pequena empresa, então nós estamos aí para apoiar o que o empresário precisar. Se a gente não tiver a informação na hora, a gente vai buscar. Agora, é importante que o empresário que esteja nos ouvindo aí conte com o SEBRAE. Nós estamos à disposição e tenho certeza que a gente vai conseguir de alguma forma caminhar juntos e conseguir superar esse momento. A gente sabe que eles estão cheios de preocupações, mas estamos ao seu lado para superar essa crise. E por isso a gente está reunindo todas as informações que a gente tem, e-books, cartilhas, vídeos, atendimento digital, tudo gratuito e no formato que o empresário preferir. Estamos a posto para fortalecer essa corrente de apoio aos pequenos negócios. Obrigado, doutora, coordenadora regional do SEBRAE. Obrigada, eu que agradeço. Fernanda Agrippi. Eu pedi à doutora para deixar uma mensagem de otimismo à população. Então, a gente fala isso, que nas crises a gente consegue sempre reinventar, e a gente tem que ter resiliência e inovação para o momento, são fundamentais. Então, empresários, vamos juntos, o SEBRAE sair de mão dada. E tenho certeza que Fiburgo, em especial, e nossa região aqui, a gente vai superar mais esse desafio juntos. Obrigada aí pela oportunidade. A gente agradece pela disponibilidade. Falamos então com a coordenadora regional do SEBRAE, doutora Fernanda Agrippi, que trouxe todas as informações e dicas para que o empresário consiga um financiamento a fim de sobreviver nessa crise sem precedência. né?